Oiê! Oi gente! Nós estamos aqui na cidade de Domingos Martins, que carinhosamente também é conhecida por Campinho. Isso aí, Domingos Martins, que é uma das principais cidades aqui da Serra Capixaba e fica a apenas 50 km da capital Vitória. Tem sua colonização por descendentes de italianos e alemães palmeiranos. E é um ótimo lugar para quem procura turismo de aventura, para quem quer passar um dia com a família ou até mesmo um tempinho com o seu amor. Isso aí gente, depois dessa declaração e antes da gente fazer o tour, a gente quer pedir para vocês então, para quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, curtir, compartilhar. Isso aí, deixa um comentário, se puder compartilhar com seus amigos aí que gostam desse tipo de conteúdo. Agora fica com a gente, fica até o final, vamos lá, vamos conhecer. Vamos lá conhecer o Campinho. Aqui na cidade ocorrem vários eventos festivos, mas quatro deles se destacam. Que é o Festival Internacional de Inverno, a Festa do Morango, a Festa do Vinho e a Summerfest, ou Festa de Verão. Essa festa ocorre aqui na Praça Arthur Gerhardt e você pode desfrutar de comidas típicas, muita dança e aquele chopp geladinho. A Festa do Vinho e a Festa do Vinho e a Festa do Vinho e a Festa do Vinho. A Festa do Vinho e 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 a Festa do Vinho. A Igreja Evangélica de Confissão Luterana aqui do Campinho foi a primeira igreja luterana da América Latina a ter uma torre. Esse feito foi conseguido graças à bravura do pastor e também da comunidade e foi conseguido dois anos antes da liberação aqui no Brasil. Música Gente, chegou a hora boa, a hora do nosso lanchinho e aqui na feira do agricultor, olha o diferencial, um pastel e eles colocam aqui uma saladinha dentro, repolho, tomate e uma salsinha. Eu acho que é uma delícia. Vamos sair essa dada. Música A feira do produtor rural, ela fica aqui no final da Rua das Flores e ela funciona, ela começa bem cedinho e vai até mais ou menos o meio dia. Uma dica legal aí e uma promoção também pra vocês, pra quem for inscrito no canal e comprar o caldo de cana ali na tendinha do pastel tem direito ao choro e tem gente que diz que o choro é melhor que o caldo, porque o choro é de graça. Uma opção bem legal pra quem vem a Domingos Martins é conhecer as feiras de artesanato local com funcionamento em dois locais, um ao lado do pórtico principal na entrada da cidade e a outra aqui ao lado da Praça Arthur Guerra. Ali você encontra artesanato, produtos coloniais, alguns produtos locais e também aquele morango com chocolate que é uma delícia. A gente tá aqui na Rua do Lazer, essa rua ela é fechada então pro trânsito de veículos e é uma rua ideal pra você vir, porque tem lojas de roupa, tem lojas de artesanato, tem cafeterias, tem lojas de lembrancinhas também e tem bastantes aqui restaurantes e bares. Então é ideal pra tu vir durante o dia e à noite também. Música Música É isso aí pessoal, em frente aos bonecos Fritz e Frida, aqui na Praça Dr. Arthur Guerra, a gente vai se despedindo da cidade de Domingos Martins. Essa cidade que é considerada a cidade do verde, por contar com bastante mata atlântica em sua volta. E a gente quer deixar uma dica aqui pra vocês. A dica é de vir até aqui a cidade, na Casa de Cultura, busca todas as informações dos pontos turísticos. Por quê? Porque a cidade de hoje tem em torno de 34 mil habitantes, só que a extensão de área de terra dela é muito grande. Então alguns pontos turísticos não ficam aqui no centro da cidade. Isso aí, o município é grande, né? E até a gente foi alguns dias atrás lá na Pedra Azul e na Rota do Lagarto, que eu vou deixar no final do vídeo ali pra vocês estarem acompanhando, e fica a 50 quilômetros aqui do centro, é bem distante. Daí é legal porque aqui na volta tem algumas rotas também que é possível ser feitas, né? Pra você estar conhecendo alguns pontos aí no entorno. E aqui no centro você consegue fazer tudo a pé. Tirando o pórtico de entrada, que é um pouquinho distante, e o restante você deixa o carro que consegue fazer tudo a pé aí, bem tranquilo, tá bom? Isso aí, gente. Agora é aquele momento que a gente quer pedir pra vocês. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta. Compartilha, deixa um comentário pra gente também. Se puder, divulgue para os seus amigos aí, que nos ajuda a estar mostrando as belezas de Domingos Martins e também o nosso trabalho. a gente consegue chegar mais longe. Isso aí, gente. Tchau, tchau. Até o próximo destino. Então tá, até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.